Vocês querem ver novidades aqui no canal? Querem? Eu também quero, então me ajuda a chegar aos 100 mil inscritos, estou muito ansiosa, se inscreva, ativa o sininho, deixa muito like nos vídeos, pois juntos podemos chegar logo logo aos 100 mil inscritos e vocês não vão se arrepender, pois verão surpresas e novidades aqui no canal. Opa, opa, vai, estou saindo, isso, ai, foi tão fácil sair deste ovo, opa, quase eu entrava de novo nele, este ovo é muito grande, por que este ovo é assim? Por que o meu ovo é diferente, olha, é bem diferente, mas pera aí, o que está acontecendo aqui? Pai, mas meu pai está morto, por que? Outra criatura morta aqui, provavelmente não foi essa criatura que matou o meu pai, meu pai aparentemente era forte, eu sou tóxico e o meu pai também era tóxico, os tóxicos não morrem fácil, por que o meu pai está morto? Não, alguma coisa de muito grave deve ter acontecido, o que será que deve ter acontecido com meu pai? Na verdade, infelizmente, o que levou ao pai, ultra raptor tóxico morrer, é que ele era um ultra raptor tóxico do mal, ele só fazia maldades, ele aproveitava que ele era tóxico, poderoso e prejudicava várias criaturas, Mas o seu filhote é totalmente diferente dele, ele é um filhote do bem, um filhote que vai mudar a floresta, vai mudar o mundo, só que tem um grande problema, as criaturas que já conhecia e conhece os tóxicos, está traumatizada, Porque o pai, o ultra raptor tóxico fez muita maldade, então para as criaturas, os tóxicos são maus, e esse filhote ultra raptor tóxico, vai provar para todas as criaturas que ele é do bem, só que ele não sabe que o seu pai era do mal, Não sei, eu não faço ideia do que deve ter acontecido com meu pai, eu também não sei se eu devo investigar, até porque, não sei se meu pai estava muito velho, não sei o que deve ter acontecido, Hum, nossa, e agora, o que é que eu vou fazer? Já sei, eu vou ver o que eu consigo fazer, eu vou ver se eu chego até um ponto onde eu possa descobrir o que deve ter acontecido com meu pai, Até porque eu sou um filhote ultra raptor tóxico sozinho, tem algumas criaturas ali na frente, olha, eu não sei se eu devo me aproximar, Eu vou falar para elas que eu sou um filhote, o que é isso cara? Olha o tamanho dessa carcaça, um ictiovenador, Olá Terezinossauro, eu sou um ultra raptor tóxico, Meu Deus do céu, socorro, um filhote ultra raptor tóxico aqui, não me deixe em paz seu ultra raptor tóxico, você é do mal, você só faz maldade, meu Deus do céu, socorro, socorro, Meu Deus, por que será que aquele Terezinossauro fugiu de mim? Ele está correndo, mas eu não vou te fazer mal nenhum, Ai, por que as criaturas correm de mim? Eu não fiz nada, eles dizem que os tóxicos são do mal, eu não sou do mal, Eu preciso provar para eles que eu não sou do mal, eu sou do bem, eu jamais vou fazer maldades com ninguém, nunca, Meu Deus do céu, e agora? Meu Deus, é bem, ai meu Deus, é ver uma criatura me bater, é ver uma criatura me bater, Ah não, está batendo no Terezino, por que ele está batendo no Terezino? Não vou deixar você machucar o Terezino, Pare de machucar o Terezino, sua criatura, saia, fuja Terezino, fuja Terezino, Tome aqui, sinta o meu poder, estou soltando o poder tóxico, isso, pronto Terezino, Não me bate não Terezino, que eu estou te salvando cara, para com isso, ai socorro, Eu não quero te bater, mas você está me machucando, não Terezino, eu estou soltando algo tóxico contra você, Olha para isso, eu não quero te machucar, mas eu vou ter que te machucar, tome, aqui ó, tome, tome, Tome aqui ó, seu Terezino, sinceramente, eu estava tentando ajudar você, e você está me batendo, Ai, isso dói, sinta aqui ó, eu estou soltando algo tóxico aqui ó, estou te machucando, Porque você está pedindo, tome aqui ó, ai, meu Deus do céu, esse Terezino é forte demais, Ai, estou sangrando muito cara, eu não queria te machucar, mas sinceramente, você está pedindo isso, Ai, ai, está doendo muito cara, sai, para, para, você estava querendo te, te ajudar, Ai, meu Deus, socorro, está doendo, para seu Terezino maldito, Ui, você está me obrigando a lhe matar cara, eu não queria, mas, ai, ai, está doendo, tome, tome, Eu tive que matar o Terezino, e ainda comi a carcaça dele, foi sem querer, porque ele estava me batendo, Ah, não, olha, uma Ultarraptor fêmea, ah, encontrei uma amiga, Olá, filhotinha Ultarraptor, tudo bem com você? Nossa, um Ultarraptor tóxico, por favor, não me mate, não, 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 socorro, por favor, não me mate, Não, não, calma, filhotinha Ultarraptor, não vou te machucar, não, eu sou apenas um tóxico do bem, Jamais eu iria te machucar, não tenho motivos para isso, Ufa, ainda bem, viu, Ultarraptor tóxico, pois tinha um Ultarraptor tóxico aí, mas ele era adulto já, Ele ficava fazendo maldades com as criaturas, acabou que ele morreu, ele morreu, acho que foi ontem, As criaturas se juntaram revoltadas e mataram ele, ele era muito do mal, muito mesmo, e você é do bem? Que bom que você é do bem e não faz maldades às criaturas. Sim, eu sou do bem mesmo, nossa, quer dizer que tinha um Ultarraptor tóxico matando as criaturas, Mas por que ele fez isso? Poxa, que pena, olha, eu acho que eu encontrei uma amiga e é você, por favor, seja minha amiga, Eu não tenho ninguém e o meu pai morreu, na verdade eu acabei de chocar, tem pouco tempo e encontrei ele morto do lado do meu ovo. Parceira, me siga, tem um filhote Ultarraptor tóxico se aproximando da nossa filhotinha, Ele está querendo fazer maldades, será que os tóxicos vão voltar novamente? Ei, seu Ultarraptor tóxico, se afaste da nossa filhotinha, você não vai machucar ela, Já basta o Ultarraptor tóxico que estava matando as criaturas inocentes, vai embora, senão eu vou acabar com você. Não, pai, não machuca ele, por favor, não manda ele embora, ele é um filhote Ultarraptor tóxico do bem, Eu estou conversando com ele aqui, ele me provou que ele é do bem, ele não faz maldade, ele é totalmente diferente, pai, Eu sei que os tóxicos aparentemente, eles são do mal, aparenta ser, mas não, pai, ele não é do mal, por favor, pai. Filhotinha, não comece a contrariar o seu pai, os tóxicos são do mal sim, será que você não percebeu, filhotinha, Que o Ultarraptor tóxico estava morto, que as criaturas mataram aquele Ultarraptor que estava matando as criaturas inocentes, Pare com isso, tire isso da sua cabeça, esse tóxico está tentando enganar você, para você cair na armadilha dele, Se afaste daqui, tóxico imundo. Tudo bem, eu acho que o tóxico que estava matando as criaturas, manchou a reputação dos tóxicos, Pois, eu queria que vocês acreditassem em mim, eu não sou um tóxico do mal, eu sou do bem, Eu jamais vou querer machucar ninguém, mas tudo bem, eu vou embora. Olha pra isso, pai, olha pra isso, mãe, eu tinha acabado de encontrar um amigo tóxico do bem, E vocês expulsaram ele, ah, não, pai, eu queria muito ser amiga dele, Ele era do bem sim, vocês que não quisem acreditar, Hum, estou muito triste. Meu Deus, parceiro, um tiranossauro rex atrás de você, parceiro, E ele está babando, querendo nos caçar, meu Deus, e agora o que vamos fazer? Opa, calma, tiranossauro rex, calma, calma, por favor, amigo, amigo, eu não quero confusão, Eu tenho uma filhotinha pra cuidar, por favor, tiranossauro rex, se afaste, nos deixe em paz. Opa, mas pera aí, que rugido foi esse? Ah, um tiranossauro rex ali, mas quem será que ele está querendo caçar? O rugido dele foi tão alto que eu aqui escutei, Ah, os pais da minha amiga utarraptor, coitados, vão virar lanchinhos do tiranossauro rex, O tiranossauro rex está querendo caçar eles, será que eu salvo? Ou não, eles me colocaram pra fora e me chamaram de mal, Dizendo que eu sou um utarraptor tóxico do mal, Mas quem iria sofrer com isso, com a morte deles, era a filhotinha utarraptor, a minha amiga. Então eu acho que eu vou salvar, pois senão ela vai ficar sem pai e sem mãe, igual a mim, eu não quero. Eu acho que eu vou enfrentar esse tiranossauro rex, agora mesmo. Tiranossauro rex, saia daqui, eu vou acabar com você, tome seu tiranossauro rex, Eu sou um filhote utarraptor tóxico, não vou deixar você machucar aquela família de utarraptores, Eles tem uma filhotinha pra cuidar, então sinta aí o meu vapor tóxico, olha, estou soltando vapor tóxico, É o meu poder tóxico, isso, agora você vai morrer intoxicado. Ih, seu tiranossauro rex, agora eu quero ver você lidar comigo. Você está ficando ferido, tá? Isso aí é pra você sentir, eu sei que eu estou ficando ferido também, Mas estou com muita coragem em enfrentar você, Então sinta aqui o meu poder tóxico, olha, sinta. Aê, minha fumaça tóxica, isso acaba com qualquer criatura. Está ficando sem respirar, está com falta de ar, então tome mais aqui, ó, Tome mais vapor tóxico, isso, isso, sinta aqui o meu poder tóxico, Eu não vou deixar você matar aquele casal de utarraptores, não vou mesmo, Eles não merecem isso, olha pra isso, sinta o meu vapor tóxico, vai, vai, aqui, ó, mais uma vez. Ai, nossa, cara, sua bocanhada dói, viu? Ai, aqui, ó, isso, ai, você é bem gigante, cara, mas, tome aqui, ó, meu vapor tóxico, vai. Está ficando sem respirar? Não está conseguindo respirar? Então, toma mais um pouco aqui, ó, vai, respira o meu poder tóxico, isso. Aê, estou quase lá, estou quase lá, isso, aqui, é, às vezes, é vantagem a gente ser pequeno, Porque a gente chega aqui, ó, eles ficam tão bobos, tão tontos, que não sabem pra que lado ir. Porque eu sou pequeno e vou pelas patas aqui, ele está ficando muito ferido, olha, Estou soltando o meu vapor tóxico, sinta a minha fumaça tóxica, aí, consegui! E, finalmente, prontinho, utarraptores, agora vocês não vão virar um lanchinho do Tiranossauro Rex. Nossa, utarraptor tóxico, você salvou os meus pais! E agora, qual vai ser a reação e a atitude do casal utarraptores com o filhote utarraptor tóxico? Se gostaram e querem a parte de hoje, já se inscrevam, ativam o sininho, até as próximas e beijos!